E aí, seus touro bravo! E aí, quarenteners, tudo bem? Eu sou Murilo Moraes, começando mais uma edição do Suco de Brasil, aquelas notícias que a gente ama, assim, do fundo do nosso infarto. Antes de começar, os recados de sempre, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações pra não perder os próximos. Me segue no Instagram também, no arroba o Murilo Moraes. E é isso, vamos pro vídeo, né? Primeiro copinho de Suco de Brasil aqui, falei um pouco mais sobre esse caso no meu stand-up. Então você assista, assim que terminar aqui o vídeo, o meu vídeo de stand-up sobre o preso TikToker. Detento é transferido para presídio de segurança máxima após compartilhar rotina na cadeia em rede social. Que coisa boa! Ressocializando, né? Quem disse que o sistema prisional não ressocializa? E o melhor de tudo, ressocializando de uma forma 100% online e 100% remota, respeitando as regras da pandemia e do OMS. Tá muito melhor que a tua empresa, que tá com esse fogo no cu pra querer voltar presencial, se é que já não voltou. Tava tão bom em casa, né? Dava pra fazer tudo de boa. Ou não? Você tem filho pequeno. É, aí realmente fica um pouquinho mais, assim, impossível. Utilização de aparelhos celulares por presos é proibida? Obrigado. Eu realmente tava em dúvida. Após descobrir o caso, o CEAP realizou uma vistoria na unidade de Campos, no norte do Rio de Janeiro, e apreendeu 17 celulares e 13 chips. O preso será transferido nesta terça-feira. Aí também é o amigão. Só você quis brilhar, ser o TikToker, e a rapaziada, todo mundo perdeu o celular. Não pensa no coletivo, né? Mas eu gostei que foram 17 celulares e 13 chips. Quer dizer, tem 4 chips que, próxima remessa de celular que chegar, meus meninos já estão com comunicação de volta. Um detento de um presídio em Campos, no norte fluminense, será transferido nesta terça-feira para uma unidade de segurança máxima no Rio de Janeiro, por registrar e compartilhar nas redes sociais a própria rotina de dentro da cadeia. A utilização de aparelhos celulares por presos é proibida. Obrigado por ter falado e reafirmado aqui, viu? É bom sempre deixar claro, né? Porque nos dias de hoje, às vezes com a flexibilização das coisas aí, do jeito que tá sendo, já liberaram o celular ali no regime semi-fechado, né? Você passa 10 horas do seu dia com comunicação via celular e o restante na hora de dormir, recolhe tudo o celular, porque senão vocês ficam no celular até de madrugada. Ninguém dorme direito, ninguém descansa, não vão acordar bem no outro dia. Vão acordar cheio de torcicólogo, dor. Os vídeos dentro do presídio Dalton Crespo começaram a ser compartilhados nas redes sociais dia 7 de outubro, mas foram descobertos pela CEAP nesta segunda-feira, dia 1º. De acordo com a CEAP, imediatamente após tomar conhecimento do fato, uma revista geral foi realizada na unidade e o detente responsável pelas imagens foi identificado. O mesmo sofrerá devido às sanções disciplinares e será encaminhado nesta terça-feira para a penitenciária de segurança máxima, Laércio da Costa Pelegrino, Bangu 1. É, aí azedou para ele, né? Que seu detento influencer, o presidiário de Kitoker, o primo rico das cadeias, caiu à casa. Durante a revista no local também foram encontrados 17 celulares, 13 chips, além de uma pequena quantidade de drogas e outros itens não permitidos. O material apreendido foi encaminhado à delegacia local para a realização de registro de ocorrência. Ainda de acordo com a CEAP, operações para impedir o ingresso de materiais ilícitos nas unidades prisionais fluminenses têm sido realizadas com frequência. A gente viu, tinha só 17 celulares. Já iniciamos um procedimento de apuração com a corrigidoria que irá apurar a ocorrência com o máximo rigor que a lei permitir. É intolerável que os presos continuem tendo acesso ao mundo exterior. Vamos intensificar as ações de repressão e punir quando descobrimos os envolvidos no ingresso desses materiais. Olha, eu acho que a melhor punição que ele pode ter é tirar o acesso dele da Netflix. Fala para o diretor do presídio trocar a senha que aí ele perde o acesso lá embaixo. Ah, porque a Netflix está cara numa dessa, racha em dois para pagar, já fica mais barato para todo mundo. É o diário de um detento 2.0, né? E o mais legal é que ele compartilhava a rotina dele do dia a dia, que era basicamente ele acordando todo dia preso dentro do ambiente, tomando café, fazendo almoço, deitado na cama, comendo mais um pouco, jantando e é isso. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. O próximo copinho de suco vem batizado. Empresário vendia falsa cachaça com combustível para carro e substância que mata, diz polícia. Olha, eu acho que esse empresário só realizou o sonho de todo brasileiro em 2021, que é ter dinheiro suficiente para encher a cara e encher o tanque. Porque até isso a crise econômica tirou da gente. Aquele momento de lazer, descontração, que você vai para um bar, encha a cara, depois volta tranquilamente dirigindo. Nem isso a gente tem o direito de fazer mais. Pode ver que esse aumento do combustível aí diminuiu muito a quantidade de blitz da lei seca. Por quê? Porque o evento já não está se pagando. Quanto que gasta para montar toda aquela estrutura? Um monte de policial, viatura, guincho? Para dar meia dúzia, dez multa? Não paga nem os cone. Eu acho que o caminho para voltar a multar e arrecadar mesmo dinheiro devia começar a ter blitz temática. Toda semana um tema diferente. O tema dessa semana é vai tomar multa quem tiver o carro cinza. Passou na blitz, tomou multa. Semana que vem, todo mundo que tem ensino superior, mas está fazendo Uber, multa. E por aí vai. Porque na lei seca mesmo não vai pegar mais ninguém. Ou também dá para começar a multar quem bebe e anda a pé. Porque essa pessoa, ela está colocando em risco a integridade física da calçada. O Instituto Mineiro de Agropecuário diz que bebida provavelmente continha metanol, substância que mata mais que o etilenoglicol. O esquema da Grande BH gerava prejuízo de mais de 2 milhões. A minha dúvida é, essa cachaça causa-se rosa ou queima da bomba de combustível? Um empresário de 40 anos foi preso em flagrante nesta terça em contagem. Região Metropolitana de BH suspeito de falsificar e vender bebida alcoólica com etanol. Segundo a polícia, o prejuízo do esquema chegaria a 2,4 milhões de reais. Eu acho que o problema maior aqui é o preço que está custando o etanol, né? Porque se ele comprou o etanol para fazer a cachaça, ele teve que batizar o etanol primeiro para depois batizar de novo, fazer render. Então quer dizer, é aquela cachacinha duplamente adulterada. Coisa premium, assim. Vem até na embalagem com a palha e tudo. A polícia civil começou a investigação depois de ser acionada pelo Instituto Mineiro de Agropecuário, que recebeu denúncias anônimas de adulteração de bebidas. Adulteração de bebida, que assim, é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né? A gente vê bastante quando a pessoa fala, cevada? Não, bota milho. Faz render. De acordo com as investigações, o suspeito fabricava e distribuía falsa cachaça em dois galpões localizados em contagem. Em um desses locais foram apreendidos cerca de 60 mil litros de etanol, além de garrafas, computadores, documentos e veículos. Esses 60 mil litros de álcool iriam render cerca de 120 mil litros de cachaça falsa, altamente prejudicial ao consumo de seu delegado. Porra, mas olha que negocião, 100% de rendimento. Tem esquema de pirâmide que não rende tudo isso. A parte boa é que se teu carro começar a falhar por falta de combustível, você não precisa chegar até o posto, encosta no bar da CID e completa. Será que agora é o carro que tem que começar a fazer o bafômetro? Ah, e pra você que não tem amigo pra beber, já arrumou um companheiro. Wilke explicou que não se sabe ainda se o suspeito utilizou uma marca legal ou criaram uma empresa pra do... Quem se importa, delegado? Vamos beber! Ah, cachaça valiosa, eu adorei esse nome. Que nome bom, né? Aquela ironia boa que a gente adora por aqui. Faz muito sentido, porque poucas coisas estão custando mais que um litro de álcool. No máximo, ali, um litro de suco xandô. Que não é nem um litro, é 900 ml. Precisava tirar esse 100 ml? Ou foi só ganância? Porque 100 ml bem tiradinho de cada garrafa, ninguém percebe e todo mundo fica feliz. Mas, voltando pra nossa realidade aqui, ó, eu fui pesquisar o preço da cachaça valiosa, afinal, ela é valiosa. E eu achei aqui em Nova Iguaçu, ó, 1.200 visitas no site, que claramente só ganhou esse tanto de visita depois que saiu essa notícia. Achei aqui R$1,41, meio litro, ou seja, R$2,80 o litro. Chupa suco xandô. Valiosa é bebida de qualidade. Tá muito mais barato que um litro de álcool. Quer dizer, o álcool tá mais barato que o álcool. Chupa, postipiranga. Quer perguntar, vai perguntar lá na casa do caralho. Olha, eu acho que com esse preço aqui, R$1,40 ali, você consegue facilmente fazer aí uns 12, 13 transplante de fígado por litro. Mas, de verdade, eu ainda acho que essa cachaça dá menos ressaca que a Kaiser. E o próximo copinho de suco aqui, eu queria começar dando os parabéns pra ele, o nosso novo ministro da economia, o Touro Dourado, porque nunca se falou tanto em Bolsa de Valores como essa semana. Bolsa de Valores inaugura estátua de touro de ouro no centro de São Paulo. A escultura é uma referência ao touro de bronze localizado em Nova York. Excelente ideia pra comemorar essa retomada econômica que o Brasil vive. Estamos vivendo realmente uma era dourada, a era do Golden Shower. Todo dia tomando uma mijada diferente de alguém. Que atitude sensível, que coisa maravilhosa. Realmente o mercado mostrando que está aqui lado a lado com a realidade. Isso não poderia ser um episódio de Chaves, que a dona Florinda está voltando de lua de mel com o professor Girafales, e aí ela traz um puta presente pro Kiko. Ele abre um touro dourado, porque, sei lá, ele gosta muito de touro. E aí o Kiko, otário que é, bota o touro no meio do pátio pra todo mundo ver e ficar apagando o pau. Fala, olha o que eu tenho e vocês não têm. E aí o Chaves vê isso e com toda razão vandaliza o touro. Porque, porra, no meio do pátio? Pois é, um touro dourado pra fazer aquela belíssima homenagem ao preço do quilo da carne, que é culpa dos governadores. Em baixa, o mercado de ações brasileiro, acompanhando a crise econômica doméstica, descolou do americano, que registra ganhos recordes neste ano. Não, crise econômica é você que está dizendo, jornalista. Você abre a matéria falando isso, baseada em achismo? Cadê a comprovação que estamos tendo uma crise econômica? Cadê? Quero provas, papéis, dados, não opinião. Te desafio aqui, jornalista. Vai no mercado com 100 reais pra você ver o que não dá pra você comprar. Mas, ao menos no plano simbólico, o antigo centro de negócios da cidade de São Paulo terá algo em comum com o distrito financeiro de Nova York e nos Estados Unidos. A quantidade de moradores de rua? Estamos caminhando pra isso. Agora eu queria fazer uma breve análise desse touro. Vamos analisar essa escultura. Primeiro que o touro não tem joelho. Dá uma olhada, a perna é reta, não tem joelho. Tem só no máximo um tornozelinho ali, mas joelho mesmo não tem. Então, assim, é impossível esse touro atacar alguém não tendo os joelhos. Porque o joelho é o que dá o... Ó o joelho aqui, ó. É o que dá o impulso, é o que dá o arranque, entendeu? Se o cara não tem joelho, não tem o torque. Ó, aqui, não... Vai começar por aí. Esse touro já tá fora de combate. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que nitidamente esse touro tem rinite. Olha como ele tá com a boca meio aberta aqui, respirando, ó. Sabe aquele dia que tava 35 graus durante o dia e a noite esfriou pra 12? No outro dia o nariz já acorda como? Eu sei do que eu tô falando. Eu tô no meu lugar de fala, ó. Se liga. Pode perceber. Eu sabia que eu tinha que ficar com a boca fechada. Só que o cara tava demorando tanto pra fazer a porra da foto que eu não conseguia mais respirar. Então eu abri um pouquinho a boca foi na hora que ele bateu a foto. Por isso que eu tava animadão desse jeito. É que eu tava quase desmaiando. Bom, aqui a foto por outra perspectiva, né? Olha que bela sacola do touro. E aqui a moça passando a mão nos ovos do touro. Porque, segundo dizem, associa gesto à prosperidade. De onde que vem essa ideia que passar a mão na parte íntima do bicho traz sorte, prosperidade? Vai esfregar o saco do touro na fazenda pra você ver a sorte que vai dar. Quando ele estiver bem desprevenido, você chega por trás dele e faz só um... Ó o caminhão do leite! Aí depois você fala pra gente, quanta sorte deu aquele coice que você tomou. Que a sua vida mudou. Hoje você faz palestras pelo Brasil dizendo como que é viver sem 70% do crânio. O touro arranca tua cabeça se você encostar no ovo dele. A estrutura pesa uma tonelada e foi posicionada no local com guindaste. Nos próximos três meses, a peça permanecerá 24 horas na rua e será vigiada pelos seguranças que já fazem a vigília do entorno do edifício sede da bolsa. O touro tem segurança particular, tá bom? Agora pra fechar aqui, eu queria comparar os dois touros. Olha o touro americano e o touro brasileiro. Primeiro que é assim, fica até um pouco difícil fazer algum tipo de comparação. Porque o nosso touro é um coitado. Desculpa, imprimir o rascunho. Se o nosso touro tá andando em Wall Street lá de boa aça, tranquilão. E ele vira uma esquina, tá esse touro nessa postura aqui, não dá nem pro cheiro. Vou buscar o nosso touro lá em Orlando, se escondendo na Disney. A única coisa que me dá um pouco de esperança na melhora desse touro nosso aqui é o Luciano Huck pegar ele, meter ele lá em uma reforma, pintar ele de roxo com verde, botar uns neon embaixo, uma coisa colorida. Um negócio mais Brasil, você tá entendendo? Uma coisa mais alegre. Vai, Luciano Huck, dá essa mão pra gente aí. Aproveita que teu programa tá um fracasso e usa isso pra tentar ganhar audiência. Bom, então é isso senhoras e senhores, com essa dica ao Luciano Huck eu me despeço. Eu sou Murilo Moraes e esse é o Suco de Brasil. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo também. Me seguir lá no Instagram, no arroba o Murilo Moraes. E aqui no card deste meu lado de cá está o meu vídeo de stand-up falando sobre o preso TikToker. Então assiste aí e deixa um comentário lá. Vim pelo Suco de Brasil, beleza? Um grande abraço e tento voltar com o Suco de Brasil na semana que vem. Tô me programando. Falou, tchau, mas não crie esperanças.